Com a terra ele fez a lama, com a camisa ele quer enxergar Receba, receba, receba agora, receba tua vitória Quando Deus quer a vitória, não há quem possa impedir Ele acaba sem verdade, o caminho vai se manter cair Receba, receba, receba agora, receba tua vitória 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 Quando Deus quer a vitória, até chumeta ele fez falar Ele abre o mar sem meio, vai ao socorro e vai ao passar Receba, receba, receba agora, receba tua vitória 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 O carbo e o milhado, perdido e acerechado Não há quem possa impedir o mar sem meio, vai ao socorro e vai ao socorro e vai ao socorro e vai ao socorro e vai ao passar Quando Deus quer a vitória Quando Deus quer a vitória Receba, receba, receba agora Receba tua vitória Ai, meu Deus, que o Senhor te prometeu Com a vitória me entrega Olha, se não dá três, nove, seis, cinco, dez, seis O que promete? O dia, receba, receba, receba agora Receba tua vitória 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 Receba, receba igreja A tua vitória da parte do Senhor Olha, pode se levantar o sofoqueiro Pode se levantar a clubinha Pode se levantar o crente do zoião Para querer De ficar de olho na tua bênção Aleluia Eu estava lá no Nova Descoberta agora E a irmã, quando me deu a oportunidade A igreja Pastor, o zoião, o zoião Cantar o zoião Eu disse, Jesus Cristo Agora eu fiquei conhecida como a cantora do zoião Oxente, meu oi é pequeno, né? Vamos louvar o hino do crente do zoião, irmão Você tá, amada? Faixa a dor do CD Aleluia E a glória é Deus Cadê os crianças? As crianças Cadê o mar junto comigo, tá, amada? Vem criança Cadê o mar junto comigo, tá, amada? Vem criança Tem muitos peixes que não gostam de orar Não gostam de jejuar Não vim pra consagração Quando ele vê o outro Sendo abençoado Ele fica atribuado Com o valor do zoião Cadê o zoião Cadê o zoião Cadê o zoião Olha só Na igreja Cássia com o zoião Cadê o zoião Cadê o zoião Na igreja Cássia com o zoião Quando ele entra Na casa de outro irmão Olha Ele observa O que o irmão Contou É conhecido Tem um salve E o zoião Se quer ser abençoado Venha pra consagração Deixa de ter o zoião Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo montão Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo o zoião Veja irmão O que eu vou te dizer Olha Pra subir Você tem que descer Pra ganhar É preciso perder Não tem Veja a atenção Do seu irmão Se você quer ser Um rei já abençoado Vai pagar o preço Deixar de ter o zoião Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo o zoião Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo Olha Irmão Quando o crente É zoião Olha Ele é maldoso É invejoso É nofigão Ele também Gosta de se aproveitar Na sua igreja Não gosta de desinar Ele está aqui É sair do bando Mas o jovem Todo o chão Que vote E volta Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo o zoião Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo o zoião Vem de um zoião Vem de um zoião Na igreja Tá subindo o zoião Em da frente Vem de um zoião Que longe da minha mesa Sonhão Pode jogar Porque cada pedra que tá jogando É um castelo que eu estou construindo Essa semana, pastor Eu fiquei muito triste que chorei Aí eu fui dormir Eu me acordei com um louvor muito maravilhoso E esse louvor me alegrou Eu vou cantar só umas trofas Ele é assim Pode atirar pedra em mim Pode atirar pedra em mim As pedra que joga em mim Um castelo eu vou construir Para no céu eu subir Pode atirar pedra em mim Pode atirar pedra em mim As pedra que joga em mim Um castelo eu vou construir Para no céu eu subir Você, meu irmão Que está sendo apedrejado Humilhado e desprezado Vai para o círculo de oração Que as muralhas caíram ao chão Que as muralhas caíram ao chão E o diabo é derrotado Pode atirar pedra em mim Pode atirar pedra em mim As pedra que joga em mim Um castelo eu vou construir Para no céu eu subir Para no céu eu subir Pode atirar pedra em mim Pode atirar pedra em mim Pode atirar pedra em mim Não foi bem Não sou eu não Não sou eu não Não sou eu não Aí tu disse Minha filha Minha filha Eu te capacitei Eu te chamei Então é contigo que eu tenho um negócio Deus colocou um casal aqui na minha irmã Aí eu piquei assim Mas Jesus, para que isso? Esses casais que estão dentro da casa do Senhor Vê Quando a mulher está novinha Meu amor, meu bem Né? Meu amor, meu bem Quando ela fica velhinha Aí abandona ela Ela faz Olha a estrela Ah, estou vendo minha princesa Aí quando passar do tempo Olha a estrela Você não está vendo sua burra É, irmão Aí fica procurando sua novinha Aí minha mãe diz assim Olha O teu louvão Ivane Ele é assim Já é um atestado de óbvio O morro se converte Eu digo, é isso mesmo Se Jesus colocou esse cajado na minha mão Eu vou fazer o quê? Não sou eu É assim, ó A mulher Quando ela É novinha O marido diz Cadê a minha princesinha? Com o passar do tempo Ele começa a rejeitar Porque a cara dela Tá feito um maracujá Quem toma carne Tem que roer o osso Quem toma carne Tem que roer o osso Não mata a sua esposa Fica com desgosto Quem toma carne Tem que roer o osso Aí minha mãe Olha, vem cá, menina Onde é que tu vai buscar esses hinos? Eu não sei Não sou eu É algo assim, irmão De mim, eu me encantando É o Espírito Santo Tem um hino que o Senhor me deu É tira a capa Porque tem muitos crente Dentro da casa do Senhor Que tá com capa Veste como crente Fala como crente Canta como crente Pega como crente Mas não é É lombo Pastor, irmão Que se de pastor Agora eu digo Tira a capa Tira a capa Tira a capa, meu irmão Tira a capa, meu irmão Crente que anda com capa É o crente cheio de cão Tira a capa, meu irmão Tira a capa, meu irmão Crente que anda com capa É o crente cheio de cão Tem crente aqui na igreja Diz que tá cheio da ução Pula, marcha e profetiza Parece um santarrão Mas quando chega lá fora Fala mal do seu irmão E tira a capa, meu irmão Tira a capa, meu irmão Crente que anda com capa É o crente cheio de cão O menino fala para a mãe Veja como o papai está Na igreja ele é um anjo Só falta asas para voar Me coloca até no colo Me beija e abraça É tão diferente Mas quando chega em casa Aparece o cão Informar de gente Tira a capa, meu irmão Ela não tem culpa, meu irmão Mas eu vou fazer o que? Eu choro Eu choro Eu disse Jesus Não faz isso comigo não, senhor Mas Deus Ele colocou O cajado das minhas mãos Eu vou fazer o que? Eu vou ter que usar esse cajado E muitos querem matar Cantor Ivone Santo Mete o pau em mim Me critica Vem igreja Eu preciso que vocês Orei por mim Não, Fabiana Vai ser minha intercessora Eu vou sair tudinho Minha intercessora E esse pastor Que tem me ajudado A irmã Mônica Também missionária Mônica Esse gordinho aqui Que está fazendo regime Para perder a gordura Jesus tem dado Livramento de infarto Esse nome aqui Deus tem dado Livramento de infarto Deus fechou A sepultura dele Porque o meu tempo Aleluia Porque a Bíblia diz Que tudo tem o tempo Determinado por Deus Aleluia Louvado seja o nome Santo do Senhor Eu agradeço Essa rica oportunidade Irmã Fabiana Que Deus tem me dado Você tem confiado em mim O pastor Aqui também A igreja tem orado por mim E eu vou voltar ali Naquele lugar Com o terceiro trabalho E pastor Terceiro trabalho A camisa A camisa Eu vou fazer um preço A mais ou menos Que já está aparecendo O jeito que quer fazer Mais barato para mim A camisa da Ivone Santo Não vinha hoje Que ficou um evento Amém igreja Quem vai orar Para a Ivone Santo Em nome de Jesus Orei por mim Eu assim agradeço A oportunidade Tem CD aqui Irmão Tem CD aqui Eu ia deixar lá Com a dirigente Que o povo voou Para comprar o CD Mas eu disse Eu vou para o evento Da irmã Fabiana Eu disse evento Da irmã Fabiana E daqui eu vou Para outro convite Eu não posso ficar Sem CD Não é isso igreja Eu assim agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Aleluia Jesus ele está aqui Ou não Você está sentindo Jesus aí Você está sentindo Jesus aí Glorifique Aleluia Saia da caverna Jesus não gosta De crer em caverna Aleluia Saia da caverna Aleluia Aleluia O lugar aqui É de adoração Aleluia Jesus ele é lindo Amém irmão O que a nossa cantora Aqui que falou Foi verdade Deus Ele Mais uma vez Ele fechou Minha sepultura Glória a Deus E aquela mulher ali Foi aquela mulher Que ninguém dá nada Aleluia A decama Ninguém dá nada Aleluia Mas a honra não é pra ela É pra ele Glória Aleluia Foi num domingo Foi num domingo Estava lá na igreja Bebel Aleluia Estava lá na igreja Olha É culto de ação de graça Ainda não é meu culto Mas o senhor Ele vai fazer o meu culto Amém Estava lá na igreja Aleluia Ela não sabia de nada Glória ao nome de Jesus Mas Deus usou ela Não toque Não toque Aonde você não deve tocar Aleluia Não toque nos vasos do senhor Porque Deus usa Quando ele quer A hora que ele quer O momento que ele quer Aleluia Não toque Se for Deus Cumpre Se não for Deus vai ter com vaso Mas não toque Aleluia Aleluia Glória a Deus Isso foi no domingo Na quarta-feira Eu voltei ao médico Para levar meu exame Fazer o exame de sangue E lá Eu fiz o exame de sangue E fiz um elétrico E fiz um eco Veja a providência A providência de Deus Quando ele quer fazer Ele faz Aleluia E ali irmão Eu fiz o eco E fiz o elétrico O eco Irmão Eles apresentam O relógio Que é o coração Numa televisão Um computador E o mestre olhou Um chama para o outro E diz Vem cá Vem ver Vem ver Olha aí Eu estou lá Deitado Numa maca Cheio de fio E o relógio Está lá atrás Ele vem ver A situação A gente disse Que ia fazer Mas já fizeram Ele faz Aleluia Ele estava com as duas em pé Entupida Aleluia Aleluia A pressão lá em cima Ela pegou um elevador Foi lá para cima Mas Jesus controla Pressão Aleluia E quando ele Vem outro médico Diz Vem cá Chamou minha doutora Doutora Eugênia Vem cá Olha Veja isso aí Ela disse É um milagre Aleluia É um milagre Glória Aí veio a irmão Que estava entupida Jesus domingo Desentupiu Tu crê Tu crê É para quem crê Se tem vento Mer aqui Vai se converter Aleluia Aleluia Glória a Deus O grupo Água Viva Está com a oportunidade De louvar mais Dois hinos Amém Glória a Deus O outro grupo Está aí Está certo Depois Está certo Dois Dois no avô Tudo aqui é de dois É tudo de caixa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O negócio aqui está bom Jesus Glória a Deus Glória a Deus O cinco O três O três O três é o verde O cinco é esse Glória a Deus Salve os irmãos Papais do Senhor É motivo de alegria Irmã Estar aqui né Desalegrando com a vitória Da irmã Que a vitória dela É a nossa vitória Eu quero deixar aqui O Eclesiastes Eclesiastes 3 O um Tudo tem o seu tempo determinado